Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. E hoje nós estamos aqui, feliz com o coração radiante, para um bate-papo muito especial, porque é muito bom estar com você nessas tardes gostosas que iniciam a semana. Principalmente quando o assunto é bem gostoso, bem legal. Então, primeiro, agradecemos de você nos receber aí na sua salinha com a nossa convidada. Hoje nós vamos entrar em Plenitude com uma amiga querida, uma amiga do coração, que já esteve aqui num bate-papo gostoso, que é a Carmen Silveira. Seja bem-vindo ao Plenitude, Carmen. Muito feliz, estou aqui pelo convite. Agradecida por comparecer mais uma vez nessa linda casa na Seja. Obrigada, obrigada pelo seu carinho. Se você não conhece a Carmen, vou falar um pouquinho dela para você. A Carmen é uma pessoa muito querida, muito especial. Ela é do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ela é do Conselho Diretor. Ela também faz parte do Serviço da Mediunidade e também do Evangelho Rede Vivo. Evangelho Rede Vivo, tanto no CERJ quanto na FEB. Também participa do Centro Espírita Amor e Caridade em Cabo Frio, Casa Gostosa e Acolhedora. Já tivemos prazer de estar lá. E também a Carmen é palestrante internacional, além de escritora e amiga do coração. Muito bom estar com você, Carmen. O lançamento desse livro é fantástico. Olha só, o livro que ela veio lançar aqui com a gente é a Prática da Mediunidade Espírita. E é um trabalho muito bacana em cima de todo o conteúdo que Manuel Filomeno traz pela psicografia de Divaldo Frão. E é uma parceria de Carmen Silveira e a nossa querida Marta Antunes. Carmen, como é que surgiu esse projeto na vida de você? Bom, essa é uma história que é desconhecida da maioria das pessoas, mas que eu quero revelar para você que, com certeza, nem você sabe. Tudo aconteceu quando, antes da pandemia, houve o Congresso Mundial Espírita do México. E eu fiz parte do seu grupo, porque eu tinha vindo aqui fazer a palestra e você explicou para todo mundo que você estava fazendo um conjunto de pessoas para visitar o México, para visitar onde a Juana Inês de la Cruz tinha trabalhado. E eu me candidatei. E por isso nós fomos ao Congresso no México e fomos fazer essas visitas. No Congresso do México, um amigo nosso em comum, ele me convidou para visitar aqueles palestrantes ilustres que estavam no outro hotel que não o nosso. E lá chegando, ele disse, olha, eu quero falar com o Rosando Klinge. Quando nós entramos naquela sala de refeição, a Marta Antunes Moura, minha amiga de muito tempo, me puxou pela mão e disse, Carmen, não sabia que você estava aqui. E nós começamos a conversar e o Fabrício foi conversar com o Rosandro. E no conversa vai, conversa vem, nós chegamos à conclusão que nós duas amávamos o Manuel Flamengo de Miranda. Que é encantador, literalmente. E cada uma de nós, pelos seus próprios motivos, além da apreciação da obra fantástica dele. E ela disse, Carmen, você não acha que a gente poderia, talvez, fazer alguma coisa sobre a obra do Manuel Flamengo de Miranda? Eu disse, olha, eu acho, mas não sei se eu posso, não sei se você tem competência. Não, claro, vamos resolver isso. Me pegou pela mão e nós fomos até o final do saguão e encontramos o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ela disse, ah, Divaldo, aqui nós estamos desejosos de fazer qualquer coisa da obra do Manuel Flamengo de Miranda. Nós podemos? Eu disse, claro que podem, é uma maravilha. Aí ela disse assim, pois é, mas para isso, talvez a gente pudesse passar um tempo na mansão. Será que você nos abrigaria lá? Ele disse, olha, claro, mas isso não compete a mim. Quanto que vocês querem ir? Nós dissemos janeiro. Logo, logo, janeiro. Aí ele disse, olha, não sei se é possível. Você liga para a mansão e resolve. Nós voltamos para as nossas casas, eu para o Rio de Janeiro e ela lá para o Palau de Central, né? Aí ela ligou para a mansão e não podia. Então, no mês de fevereiro, eles nos aceitaram. E nós passamos lá uma semana naquela beleza, né? Que é a estrutura da mansão do caminho. É uma cidade aquilo lá, né? E nós ficamos vendo os últimos livros do Manuel Flamengo de Miranda e os últimos livros da codificação. Então, essa obra, a prática mediúnica e espírita, tem somente os livros do Manuel Flamengo de Miranda e do nosso codificador. Não tem nenhum outro autor. Então, é uma obra do Manuel Flamengo de Miranda, né? E que nós fizemos uma leitura, né? Para facilitar o estudo dessa obra. Então, você, você tem grande parcela nisso. Porque se você não tivesse me convidado ou convidado a tantas pessoas que formamos um grupo, quantas pessoas éramos? Quarenta? Cinquenta pessoas. Então, essas pessoas, que nós fizemos uma visita maravilhosa em vários lugares e deu um fruto desse que, com certeza, o mundo espiritual estava presente para nos convidar. Eu tenho que te agradecer. Você nem sabia dessa história. Nem sabia mesmo. Nossa Senhora! Foi uma viagem realmente muito gostosa, né? Poder participar daquele congresso e fazer os passos de Juan Inês de la Cruz, que realmente nos trouxe muita emoção, muito acolhimento. É uma grande mulher, né? Nossa Senhora! Carmen, qual a sua visão de Manoel Filomeno? Nessa obra, nessa obra aqui, tem uma coisa muito interessante, porque a Marta conhecia muitas pessoas, conhece muitas pessoas na FEB, e ela teve a oportunidade de ser amiga do Peixinho e da sua esposa. Ah, ele é um querido. Então, a esposa do Peixinho já tinha feito algumas pequenas palestras sobre a vida do Manoel Filomeno de Miranda enquanto encarnado. E aí nós temos aqui, na introdução do livro, um relato da Ednola Peixinho sobre a vida do Manoel Filomeno de Miranda enquanto encarnado na Bahia. Uma coisa nova, que não existe uma publicação da FEB nesse sentido. Então, ela fez essa abertura do livro, uma coisa nova, e nós ficamos muito felizes. E depois ela trouxe a desencarnação dele, né? E no mundo espiritual, que ele se programou para estudar a obsessão e desobsessão. Não sei se você sabe, passou um tempo e um dia Chico Xavier convidou o Divaldo porque ele precisava falar com o Divaldo para o Divaldo visitá-lo nas Minas Gerais. Lá chegando, o Chico disse, Divaldo, tem uma pessoa aqui que é meu amigo, foi trazido por Emmanuel junto com Joana de Ângeles. ele quer falar com você. Divaldo disse, olha, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Aí ele apresentou, este aqui é o Manuel Flamengo de Miranda, que quer conversar com você. Aí o Manuel Flamengo de Miranda se apresentou a ele, dizendo que ele tinha estudado 30 anos no mundo espiritual sobre desobsessão. e tinha feito cursos bem robustos nesta área. Mas ele precisava saber se o Divaldo gostaria de fazer uma parceria com ele para escrever algumas coisas que seriam coisas que completariam a obra de André Luiz. Divaldo aceitou e nos dias de Divaldo em algumas palestras, inclusive, que ele depois foi levado para o Manuel Flamengo de Miranda nos submundos do planeta. Ficou lá com ele para poder ver como era exatamente o tratamento desobsessivo. Então, eu tenho muita admiração por esse espírito. acho que foi uma coisa muito bonita esse convite que a Marta me fez para trabalhar com ela, porque ela, sendo, à época, vice-presidente da FEB, com várias obras catalogadas e livros pessoais, ela me convidou e nós conseguimos fazer essa obra que saiu ainda na pandemia. E, quando essa obra saiu, ela fez um sucesso muito rápido, porque as pessoas estavam ávidas de um livro novo sobre mediunidade. Com certeza. E um conteúdo vindo de Manuel ali, realmente... E aconteceu, assim, em menos de um mês, a primeira edição esgotou. Olha que bacana. Então, nós estamos na quarta impressão da primeira edição. Nós continuamos na primeira edição, mas com várias impressões. O livro é um livro simples, né? porque o nosso falar é simples. Nós trouxemos todas as obras do Manuel Fluminense de Miranda com subsídios das obras do Codificador, mas em especial do livro dos médiuns. Perfeito. Conta para a gente uma das histórias que marcou dentro desse complexo que ele traz, todo esse conteúdo nos livros dele, esse estudo, esse trabalho que ele fez, mas uma história que foi forte, que marcou. No caso, são várias histórias, mas nós vamos falar exatamente de uma história que ele nos conta que, muitas vezes, o espírito que obsedia alguém, né? ou seja, aquele espírito impertinente que muitas vezes tem uma certa maldade e que é um espírito atuante sobre outro porque ele é um estudioso da mente e ele conhece as dificuldades daquela pessoa. Então, ele vem nos dizendo que muitas vezes os médiuns eles não se preocupam com este lado porque eles acreditam que sendo médiuns eles não seriam obsidiados. Tipo assim, eu sou médium, eu estou aí toda blindada, o problema é daqueles que não têm a mediunidade já afiada. Isto. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção e ele traz isso em vários livros e ele vai dizendo que nós médiuns porque nós somos médiuns todos somos médiuns mas não é mais nós, né? Que temos tarefa que fazemos a divulgação espírita existe uma visão desse mundo antagônico, vamos dizer assim, da retaguarda porque eles sabem das nossas dificuldades do passado e muitas vezes eles não acreditam que nós estamos sendo um pouco melhor e através do nosso esforço nós queremos fazer um trabalho que vai nos beneficiar, vai nos libertar das nossas sombras do passado. Sim. Então, a maioria dos médiuns somos médiuns de necessidade que trazemos das outras reencarnações os nossos percalços e através da prática mediúnica nós ao ajudarmos os outros nós somos ajudados e nós não somos aqueles médiuns a maioria de nós médios de tarefa, né? De tarefa assim de conteúdo para explorar coisas muito elevadas nós somos aquelas formiguinhas, né? Que vamos carregando aquelas folhas grandes, pesadas que são nossas, né? Das nossas dificuldades do passado, né? E através da prática mediúnica bem feita nós tentamos sermos melhores e em sendo melhores podemos deixar um pouco de alento de amor para aqueles espíritos que muitas vezes não sabem que desencarnaram. Eles não têm conhecimento nenhum do mundo espiritual. Perfeito. Quantos livros de Manuel Filomeno você utilizou nesse trabalho, nessa passagem? Todos. Uma maravilha. Todos. Nós temos em torno de 15 livros utilizados. O nosso livro ele tem três partes, né? Tem essa parte introdutória da Peixotinho que eu chamo ela de Peixotinho depois nós temos três outras partes e nós dividimos de acordo com os assuntos. Nos chama muita atenção no livro duas partes que nós tentamos ampliar um pouco mais usando, claro, o nosso querido Allan Kardec que é a necessidade do estudo pelo médio, né? A necessidade de você ter uma reunião mediúnica com começo, meio e fim, né? E o trabalho dentro da reunião mediúnica no sentido de você poder durante a reunião mediúnica saber que você tem ajuda do mundo espiritual que trazem aqueles equipamentos todos para que a reunião seja melhor, que antes da reunião eles trazem aqueles equipamentos que limpam a sala, são utilizados pelos dialogadores, né? Para que eles possam visualizar tudo o que está acontecendo, mas que depois haja uma avaliação da reunião para que todos saiam da reunião sabendo o que aconteceu. Então, nós exploramos isso, o valor do estudo do médio e também exploramos muitas coisas do Filomeno sobre o transe mediúnico, que é uma das coisas que me fascina muito, porque ele vem explicar para nós que o transe é individual, né? Cada médio tem um tipo de transe que vai demorar um tipo de tempo, que às vezes nós não aceitamos que demore muito em um, que seja muito rápido no outro. Então, isso é uma coisa que nós fizemos assim com detalhe no nosso livro. Porque cada pessoa tem determinados problemas que não são iguais e mesmo que sejam muito semelhantes, tem um peso completamente diferenciado entre uma pessoa e outra de acordo com a sua bagagem, a sua capacidade. Então, como falar com o Espírito, eu chamo de fazer um atendimento fraterno com eles, né? Como falar com o Espírito, fazer um atendimento fraterno e colocar tudo na mesma faixa de beabá? É assim, 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 pronto, tchau, foi, acabou. Não existe uma cartilha, né? Não é uma máquina, não tem como, né? Muitas vezes a dificuldade de entender, de aceitar que já fez a sua passagem e que aquilo ali é uma oportunidade, porque a gente vê muitos Espíritos chegando e dizendo, né? Ah, Deus esqueceu de mim, porque tanto que eu pedi e ele não me escorreu, Jesus não socorre ninguém, não sei o que, mas olha, o fato de você estar aqui é porque ele te ouviu, ele te atendeu, fez o socorro, olha onde você está, né? Então, é uma 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 situação que ocorre e que cada um deles tem uma interpretação diferente, um sentimento diferente, então como que a gente vai colocar tudo no generalizado? E também, nós temos também que entender que cada médium, né? Colabora com as suas dificuldades, né? Já que esse transe mediúnico é um acoplamento de perespírito do Espírito para o perespírito do médium, então é uma das coisas que eu acho muito difíceis, né? Ou muito difícil da gente poder visualizar com muita clareza o que está acontecendo, porque nós não sabemos o sofrimento que o Espírito traz e não sabemos a bagagem mediúnica daquele médium de incorporação, aspas, né? Exatamente. Mas eu acho que essa é uma das coisas belas que nos mostra a imortalidade da alma, né? Porque quando ele chega para psicofonar ali pelo médium, estão se juntando, se esbarrando e se estremecendo, gerando muitas vibrações de dois Espíritos em conflito, porque aquele que é o médium está encarnado, ele tem os conflitos pessoais dele, o outro já vem com os conflitos dele, então ali é uma vibração de entrosamento, de saber educar-se mediunicamente, né? Para poder receber aquele irmão que está ali, né? E o nosso benfeitor, o que a gente chama do doutor Miranda, né? Nós damos um título a ele, ele que fala que isso que você está comentando, essa acoplagem, chama-se um choque anímico, ou seja, o Espírito sofre, 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 mas pelo preparo do médium, o médium tem uma vibração um pouco melhor do que o Espírito, está certo? Porque ele se preparou, ele fez o curso e ele se prepara para a reunião, então a acoplagem perespiritual dos dois se dá que às vezes o Espírito vem todo raivoso, ele tem um choque anímico da sua alma ou do seu perespírito, porque vai receber uma coisa melhorzinha do que a dele e ele não estava acostumado a ele, então por muitas vezes aquele médium, né? que estava pacificado, ele também leva um susto de receber aquelas vibrações tão antagônicas da maneira como ele se preparou, então eu acho isso espetacular, porque se não fosse o preparo mediúnico e se não fosse haver uma reunião mediúnica, como é que esse Espírito ia se preparar, né? Ele se prepara no mundo espiritual, mas enquanto houver reunião mediúnica, enquanto houver esse transe mediúnico especializado, como esse Espírito que desconhece, que tem raiva, que com certeza pode ter sido um suicida, como ele vai se aprimorar mais rapidamente do que ficar no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual os Espíritos são mais superiores que conversam com ele, enquanto ele conversa com médium, já existe uma proximidade de conflitos, não é como você falou, né? Exatamente. E ele consegue visualizar a sua situação melhor do que se estivesse junto ao Dr. Bezerra, junto com esses Espíritos superiores, porque a vibração é muito mais superior. É muito fácil, né? Quando a gente dá uma psicofonia de um Espírito muito mais elevado que a gente. Nossa Senhora, você fala assim, vai, vai que o corpo é simples. depois não quer mais que pare, né? Porque a sensação é tão melhor, não é? Exato. E a gente sabe quanto é necessário esse consolo. Dentro disso, nós recebemos agora informações recentes que no Chile as igrejas foram todas fechadas. Acabaram-se qualquer tipo de igreja e foram transformadas em bares e boates. Então, eu vi vários vídeos dos ambientes ali, né? E a gente vê que isso já estava ocorrendo na Europa em vários lugares, né? E aí, o Chile explodiu com isso. É uma forma de impedir que Jesus continue de vivo, né? De querer impedir e de aqueles praticantes das religiões sejam abafados, calados. Você acha que isso vem violentar ainda mais, trazer mais dores ainda aos espíritos que estão desencarnados, necessitando dessa comunicabilidade que existe entre nós, entre eles, e que ajuda a esclarecer? Olha, Roiracy, eu penso que isso faz parte da transição planetária, né? A transição planetária é algo que ainda não conhecemos na sua profundidade, mas existe uma oportunidade de que todos possam, pelo seu liberbítrio, os desencarnados e os desencarnados escolherem como agir. Exato. Então, quando se fecha e as pessoas aceitam e elas que iam para a igreja, vão para os bares, para outras coisas, elas fizeram a sua opção, não é? Entretanto, eu também acredito que o mundo espiritual não é restrito. Então, aqueles espíritos que não são atendidos no Chile, com certeza vão ser atendidos em outros países, porque não existe um lugar em que eles fiquem fechados. O mundo espiritual superior, Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, com certeza está transferindo aquela prática mediúnica para outros países, como no Brasil, não é? Que aceita tanto esse trabalho de outros lugares. então, eu acredito que fica mais difícil para o mundo espiritual superior, mas que tudo tem seu jeito. A gente não pode prender o espírito numa gaiola, o espírito ele pensa e ele vai para o lugar que ele pensa. É uma lástima isso que está acontecendo, mas nós sabemos que está havendo a separação do joio e do trigo. O evangelho de Jesus vai chegar para todos nós. Com certeza. nós vamos para um pequeno intervalo para um chazinho gostoso, não saia daí, voltamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje entrando em Plenitude com a nossa amiga do coração Carmen Silveira, falando do lançamento do seu livro A Prática Mediúnica Espírita. Vamos lá. Manuel Filomeno trouxe alguns livros que vêm falando sobre a transição planetária. e a gente percebe mundialmente que essa transição literalmente está acontecendo. Não precisa ser espírita para isso, nem ter conhecimento nenhum, até as pessoas que se dizem ser ateus, mas todo mundo percebe que algo muito diferente, muito grandioso, muito importante está acontecendo. Dentro de tudo isso que você trabalhou, estudou, Manuel Filomeno, falando sobre a transição, que não foi um livro só, ele fez uma série e ele fez uma série. Você percebe nesses livros um conteúdo progressivo? Como é isso? Sim, a gente percebe um conteúdo progressivo e um conteúdo fantástico, não é? Porque ele, no primeiro livro, que se chama Transição Planetária, ele mostra aquele grande tsunami que teve no Oceano Índico, e lá ele vai nos mostrar aquela parte paradisíaca do planeta em que as pessoas foram levadas, uma morte coletiva de milhares de pessoas e o que mais nos apaixona é saber que o cuidado dos espíritos nos fazendo talvez uma correlação com o nosso lar, o primeiro livro da série dos livros do André Luiz pelo nosso querido Chico Xavier, mostrando que existe um cuidado do mundo espiritual que já sabe de antemão que existe aquela possibilidade de haver aquela catástrofe como foi na Segunda Guerra Mundial quando saiu o livro Nosso Lar, que o mundo espiritual ia ajudar aquelas pessoas que estavam desencarnando. E o que mais me apaixonou no primeiro momento desta obra é ver que cuidando dos espíritos estava uma mistura de produção religiosa, vamos dizer assim. Tinha padre, padre hipólito, tinham vários espíritos que eram freiras, padres, ateus, eram protestantes. Então, no mundo espiritual superior, todo mundo se une. Isso. existe uma coordenação maior de Jesus que abrange aquelas almas queridas que já, muitas delas já deixaram essa implicância, vamos dizer assim, de ficar carregando bandeira e sacudindo a sua. E atuou muito. Então, essa pequena transição vai nos contar alguns casos que mostram a atuação nos lares e também dentro da casa espírita. Então, começa ele mostrando que, na realidade, existe uma proposta do mundo espiritual inferior de não deixar que o planeta Terra evolua. No segundo livro e no terceiro, ele vai nos contando que, na realidade, existe uma programação mas de muito tempo atrás para que essa força antagônica do bem chegue aos lares e na casa espírita, como o primeiro livro já traz, ele queira manchar, aspas, a proposta do espiritismo que é o consolador que Jesus deixou para nós. Sim. Isso, eu acho fantástico, porque na obra do nosso querido André Luiz, que é a vida no mundo espiritual, isso foi falado, mas assim, com suavidade. Daí, o Chico Xavier ter dito para o Divaldo e para outras pessoas que a obra do Manuel Fluminense de Miranda era como se fosse a continuação da obra do nosso André Luiz, que ele estava trazendo outras coisas que já estavam na época de serem trazidas para o nosso conhecimento. Mas eu queria falar do último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Sim. Essa obra me encantou sobre maneira porque existem coisas que nós não poderíamos imaginar porque foi uma obra escrita, ditada por Miranda na pandemia mesmo, do Covid-19. Foi. E como é que esse espírito, porque não é um espírito só, ele tem uma equipe trabalhando com ele, uma equipe espiritual e uma equipe material, como é que ele podia adentrar naqueles hospitais, nas casas, na dificuldade das pessoas e ver o sofrimento delas com relação à Covid-19. E mostrar para nós o que eu queria salientar, viu, Iracy? Que eu acho que até hoje muitas pessoas não acreditam nisto porque elas ainda não têm o prazer de serem espíritas. E algumas que têm o prazer de serem espíritas, elas muitas vezes são envolvidas por outras crenças que elas ficam menos, aspas, espíritas do que deveriam. Porque o Miranda nos diz que, na realidade, esse conjunto que aconteceu da necessidade dos cientistas trabalharem algo como as vacinas para que a Covid fosse debelada, que foi obra do pedido de Jesus, o Messias, a que esses espíritos de outros lugares, não da terra, de outros mundos mais adiantados, já estavam preparados, já tinham reencarnado na terra e outros estavam no mundo espiritual, ajudando nos grandes laboratórios do mundo espiritual e do mundo material para que houvesse a debelação ou melhor, a diminuição da Covid-19. Então, isso me fascina porque mostra para nós que quando nós estudamos no livro O Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, que data do século passado, do princípio do século passado, ele vem nos falar que houve a inserção dos capelinos. O que são os capelinos? Capela era um mundo mais evoluído do que a terra que Jesus, o Cristo de Deus, um Cristo de Deus, foi conversar com outro Cristo de Deus, o governador de capela, daquele orbe mais adiantado. E eles entraram num acordo e os capelinos vieram para dar uma, vamos dizer assim, um suporte ao planeta para que acelerasse a sua evolução do planeta Terra. Com certeza, Jesus fez isso sempre, nós sabemos da constelação de Órion, nós sabemos de... Quanto não teria demorado a gente ver no Egito esses locais que até hoje não sabe-se como é que construíram aquelas pirâmides, não conseguem, não tem lógica. E aí, a gente vê que se não tivessem vindo esses espíritos da constelação de capela, a gente ainda estava rebocando, amarrando pedra, puxando pedra lá. Isso, isso. E eu imagino que para essa transição planetária, porque se a gente estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Várias Moradas na Casa do Pai, Kardec nos fala de uma maneira, vamos dizer assim, metódica, mas de uma maneira brilhante, dizer que ele poderia sintetizar a evolução dos planetas em cinco grupos, primitivo, expiação em provas, regenerado, ditoso e divino. E que ele faz uma diferença em cada um desses mundos. Primitivos, aqueles espíritos mais atrasadinhos, que não tinham a consciência ainda muito evoluída, o mundo de expiação em provas, que eles já tinham uma certa consciência, mas o mal ainda estava na sua sobrevivência, ou seja, dentro deles. E que para um mundo regenerado, só poderia ir aqueles espíritos que tivessem condições de mentalmente vibrarem coisas melhores do que no mundo de expiação em provas. Mas que este mundo era um mundo de transição entre o mundo de expiação em provas e o outro mundo mais feliz. Então, nós ficamos muito entusiasmados que nós estamos na transição do mundo para um mundo de regeneração. Mas, esse mundo ainda vai existir dor. Com certeza. o amor ainda não vai ser maior do que a dor. Ninguém muda num piscar de olhos. Tudo é uma evolução gradual. Mas, somente no mundo regenerado lá para o final, é que o amor vai ser maior. Vai se estabilizando. Daí, eu querer falar isto para mostrar a beleza do livro no rumo do mundo de regeneração. Manuel Flamengo de Miranda vai e pede a Francisco de Assis, espírito de escola, para ajudar nessa incursão dos espíritos da retaguarda, nessa missão do planeta ser um planeta mais regenerado. E ele vem com uma coorte de espíritos num local do Brasil, que nós não sabemos onde é, mas participar de uma casa espírita que também estava a veneranda Joana de Angeles e outros espíritos de escola. e lá esses espíritos trabalham para que? Em outro lugar do Brasil existia uma cidade em que esses espíritos da retaguarda estavam vivendo para tirarem a luz do planeta. E eles pediram aos arquitetos que trabalham para Jesus que eles não queriam dizimar aquela cidade. Era uma cidade espiritual. que aqueles espíritos precisavam aprender e saber que eles não poderiam continuar sofrendo, eles não mereciam sofrer mais e não deveriam fazer os outros sofrerem. E que na realidade eles poderiam transplantar esta cidade para um outro mundo menos evoluído. nós nos lembramos que em algumas obras pequenas a gente pega os grandes arquitetos, os grandes engenheiros, eles pegam uma balsa, tiram do lugar e vão para outra. Sem quebrar, sem fazer nada, sem ninguém nem saber o que está acontecendo. E assim, nessa obra, o Hiracy, é uma das obras da transição planetária que mais me chamou atenção que o mundo espiritual superior para que a pandemia pudesse ser minimizada e que o planeta continuasse a evoluir, que eles fizessem o transplante desta cidade para um outro mundo menos evoluído do que a Terra para deixar que a evolução acontecesse rápido. então eu fico imaginando que quando a gente estuda Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essa obra clássica, Ismael nos diz que Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. por isso que nós vamos ser e somos Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, eu fico apaixonada pelo trabalho de amor do mundo espiritual que sempre faz essas coisas, mas poucas vezes eles nos deixam saber dessas coisas bonitas. Então, nós temos duas obras clássicas como Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e eu diria agora dessa obra no rumo do mundo de regeneração do Manoel Filomeno de Miranda. Então, entre as obras, as quatro obras que fala do mundo de transição planetária, esta última me impressiona pela beleza de detalhes, como é que o Manoel Filomeno fala do que que esses espíritos faziam, do assédio, da vulgaridade que eles tinham somente porque eles não gostavam do Cristo ou porque eles não entendiam e não queriam que o planeta pudesse evoluir. Então, para nós que somos espíritas, para nós que somos médiuns, porque Kardec disse que todos somos médiuns, cada um com o seu grau de mediunidade, nós temos de olhar para nós e vivenciar esse reino dos céus que Jesus falou que está dentro de nós. Ou seja, por que ele está dentro de nós? Porque nós somos filhos de Deus, não é? Fomos criados simples e ignorantes, estamos fazendo a nossa evolução, mas que é íntimo. Então, íntimo para mim, para você, para todos. E nós devemos, nessa transição, pensar nisto, porque nós já somos muito grandinhos, vamos dizer assim, entre aspas, para ficar só pedindo a ajuda do mundo espiritual. Já não está na hora da gente fazer alguma coisa? Você não acha? Com certeza, porque é muito fácil você pedir, porque você transfere o que é de sua obrigação movimentar para a mão do outro e, tipo assim, eu aguardo que eu possa receber isso que eu estou pedindo. Alguém faça por mim. Exatamente. E se não fizer, não é culpa minha. Se não acontecer, não é culpa minha. É de quem não fez aquilo que eu pedi. queria dar ordens a Deus, ensinar Ele a conduzir o mundo à vida e como é que Ele deve nos servir. Não dá, né? Então, eu acredito que essa é uma época de nós admitirmos que nós temos responsabilidades e que nós somos responsáveis pelo planeta Terra. O planeta Terra é governado por Jesus. Mas quando Jesus nós solicitou a reencarnação, porque foi assim que aconteceu, né? Ele disse, Carmen Silveira, você não quer reencarnar na Terra? Como diz a minha filha, pega o chapéuzinho, a camiseta e diz, reencarnação, eu vou, eu vou, eu vou. Iracicão, você não quer reencarnar na Terra? Nós aceitamos. só que agora com, no limiar, né? Dessa transição, na chegada dessa primeira hora, né? Eu queria dizer isso, que eu aprendi isto. Nós não estamos mais num mundo de expiação e provas. Nós estamos na primeira hora do mundo de regeneração. É verdade. cabe a nós a responsabilidade, aos nossos atos. Então, que possamos nós, nesse programa que nós estamos fazendo, Nessa seja, nessa reconstrução das emoções, né? Nessa, nessa beleza de encontro, nós podemos ver o que será que nos falta, né? Para que haja plenitude em nós, né? O que será que está nos faltando? Será que nós não podemos fazer algo mais? Será que nós não estamos deixando para trás essa bela oportunidade reencarnatória? Será que não está na hora de nós arregaçarmos as mangas, né? Colocarmos nossos pés como Saulo, que se transformou em Paulo, disse, olha, mesmo com os joelhos sangrando, eu trabalho contigo, Jesus, e para ti. Então, eu acho que a seja ela é uma das grandes luzes que existem no nosso estado, no nosso país, e com certeza no nosso planeta, como nós temos várias casas espíritas. Então, eu queria agradecer muito eu poder estar aqui nesse papo agradável, né? nessa construção de amor, de carinho, porque tantas pessoas sofrem por ignorância. Tantas pessoas sofrem porque preferiram as coisas mais materiais do que as coisas espirituais. Estamos na hora de dizer, eu sou um ser encarnado, eu tenho meu cabelinho, eu tenho meu colarzinho, mas isso passa. Mas isso não sou eu. Não sou eu, eu sou espírita, né? E como espírito, eu tenho que me preocupar também com a minha espiritualização. Então, eu estou muito agradecida a você, essa casa. Eu que agradeço, a sua presença, de estar aqui com a gente, uma pessoa tão querida, uma pessoa do coração mesmo, e que vem com toda a sua boa vontade trazer esse grandioso trabalho, esse conteúdo que vem auxiliar nos estudos das casas espíritas, nos estudos pessoais de aprofundamento da mediunidade, no entender o que é e para que me serve isso, porque, na verdade, isso só serve para a gente mesmo, e pedir para você deixar para os nossos telespectadores uma mensagem, uma mensagem no estímulo do estudo. Amados, queridos, amigos, internautas, queremos dizer que só o amor constrói. mas o amor ele é aprendido como a fala, o andar, a musicalidade, nós precisamos aprender a amar. No Evangelho Redivivo, que é o Evangelho que a gente tenta olhar, o Evangelho como um todo e tirar o véu da letra, nós aprendemos que no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, Alcione, que é um espírito de grande teor espiritual, ela, no mundo espiritual, ela quer reencarnar no Brasil. Por causa de uma pessoa que ela ama, ela quer ajudar. E lá, ela estuda com seu preceptor, que nada mais é do que o Espírito Emmanuel. E ela vai nos ensinar que o Evangelho de Jesus não pode ser lido rapidamente, não pode ser um perpassar do livro, folha por folha, rapidamente, como romance que você quer chegar no final, que você tem que primeiro observar, ler com calma, depois, meditar sobre o que você leu. se é uma cidade, qual é o tempo, o que aconteceu, e você meditar sobre aquilo tudo, buscar livros para você entender o que você observou. E depois, você sentir dentro de você o que aquela mensagem trouxe. E a partir desse sentimento, você vivenciar lá aquela observação. Então, nós queremos dizer que possamos usar esses quatro verbos na nossa vida. Observar, meditar, sentir e vivenciar cada página do Evangelho. seja o Evangelho Rede Vivo, que são os livros do Novo Testamento, ou seja, qualquer obra, porque em qualquer obra espírita, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. Muita paz, muita gratidão, vamos seguir Jesus mais de perto. Meu anjo, obrigada pela sua presença, fico muito feliz de estar aqui com você. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigada. E, lógico, depois de todo esse conteúdo que a Carmen carinhosamente nos trouxe, vamos refletir durante toda a semana em tudo o que a gente pode se aprofundar nos estudos dentro da doutrina espírita para conseguir, através da prática, a nossa autoiluminação. a gente buscar, sim, seguir os passos de Jesus, internalizar seus exemplos e viver com Jesus diariamente. E para que você tenha uma semana muito linda, muito gostosa, agradável, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. muita paz. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iracy Campos.